Ao entrar no novo Polo, você será envolvido em um ambiente sofisticado e ergonômico, com materiais de qualidade e tecnologia avançada. Apresentamos o novo Polo, a revolução em movimento da Volkswagen. Com seu design moderno e esportivo, o novo Polo chama a atenção por onde passa. Linhas elegantes e detalhes cuidadosamente projetados refletem sua personalidade única. Fique conectado em todos os momentos e desfrute de uma experiência completa, com conectividade, música, navegação e muito mais. Tudo ao alcance dos seus dedos. Sua segurança é nossa prioridade. O novo Polo está equipado com recursos avançados de segurança, como sistema de frenagem automática de emergência e controle de estabilidade, garantindo sua tranquilidade em todas as viagens. Sob o Capu, o novo Polo oferece uma combinação perfeita de desempenho e eficiência. Seu motor potente proporciona uma condução emocionante, ao mesmo tempo em que economiza combustível. Seja na cidade, na estrada ou em qualquer aventura, o novo Polo está pronto para enfrentar todos os desafios. Sua agilidade e versatilidade tornam cada viagem uma experiência excepcional. Não perca a oportunidade de vivenciar a revolução em movimento com o novo Polo. Estamos localizados na Rua Real Grandeza, número 248, aqui em Botafogo. Quer saber mais sobre esse carrão? Acesse o nosso site romavolks.com.br Estamos te esperando!